Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O motociclista é encontrado morto às margens da BR-262. Aralco recebe licença para iniciar fábrica de celulose em Inocência. Produtores do Estado de São Paulo anunciam investimentos no setor de citricultura em Três Lagoas. Sejuvel está com vagas abertas para treino de handball. Aulas de jazz e balé estão com inscrições abertas. E alunos da APAI participam de fanfarras e ensaiam para apresentações. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nessa segunda-feira a gente traz o resultado aí da Operação Cinturão da Morte, onde duas pessoas foram presas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. O Hospital Auxiliador inaugura leitos de gestação de alto risco. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. O Sidney Cardoso chega com seu destaque nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Em Três Lagoas, a Polícia Militar conteve uma tentativa de assalto a uma agência bancária. Dia de segunda-feira também é dia de trazer as oportunidades de emprego para quem está precisando. Já já a gente traz todos os detalhes para vocês. Combinado, Sidney, seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com o céu ensolarado e sem probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 17 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de 34. Em água clara, a temperatura mínima é de 18 e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Ótima segunda-feira para você e para todo mundo que está ligadinho aqui no RCN Notícias. É, começou friozinho hoje. É, caiu a temperatura. Caiu a temperatura, estava em torno de 19 graus lá pelas 4 horas da manhã e agora já subiu um pouquinho. 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com 78% de umidade relativa do ar. A gente sabe que uma vai cair e a outra vai subir durante o dia. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui no céu de Três Lagoas e Ana, já vou adiantar, hein? Céu de brigadeiro, olha que coisa linda, um azul maravilhoso. O céu limpinho para a gente começar a semana assim, ó. Dá até uma esperança maravilhosa para esse dia, mas a gente sabe que vai esquentar também, né? Exatamente, ao longo do dia os termômetros sobem, só que tem previsão de frente fria agora para os próximos dias. A partir desta semana já as temperaturas começam a diminuir ao longo, no início da manhã, ao longo do dia sobe, né? Só que aí depois volta a subir novamente. Esta segunda-feira, né, a previsão indica mudanças no tempo com a aproximação e o avanço de uma frente fria, com exceção das regiões norte e leste, né, que terão temperaturas acima dos 30 graus. A tendência no restante do estado é de temperaturas amenas pela manhã, com máximas abaixo deste valor. O avanço desse sistema meteorológico irá favorecer o aumento de nebulosidade, porém com baixa probabilidade de ocorrer pancadas de chuvas na região sul, sudeste e oeste e sudeste do estado. De acordo com a coordenadora do Sentec, a Valesca Fernandes, o grande destaque é o impacto da passagem desse sistema pelo estado, é que o avanço da massa de ar frio e seco irá favorecer queda nas temperaturas com valores entre 14 e 16 graus, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Para estas regiões estão previstas temperaturas máximas entre 20 e 26 graus. Já para as regiões norte, leste e bolsão, esperam-se mínimas entre 17 e 21 graus e máximas entre 32 e 34 graus. Então, para hoje, segunda-feira, a temperatura já começou assim bem mais agradável, mais amenas, né, mais fresquinha, se comparar das últimas semanas. A partir de agora vai ser assim, as madrugadas vão ser um pouquinho mais frias. Ao longo do dia os termômetros sobem, né, faz calor durante o dia e para a próxima semana, para os próximos dias, tem previsão de chegada de frente fria, viu? Hoje, já para algumas regiões do estado, já tem um friozinho maior que Três Lagos. Agora, lá para o dia 18, dia 19, tem previsão de frio já aqui para Três Lagos. Vamos ver, viu, Totó? Já vamos preparar os caldinhos aí, os brunhos, vinhozinhos, esse é bom, né? Tem até um tucano aí para apreciar o dia, essa segunda-feira. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o Max Silva, nosso cinegrafista, mostrando imagens de um belíssimo tucano logo pela manhã e apreciando, né, a imagem, o tempo, esse climinho gostoso. É isso, gente, essa é a previsão do tempo, então, para esta segunda-feira. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, vamos agora de informações do setor policial, setor policial bastante movimentado aí neste final de semana, várias ocorrências registradas, inclusive, gente, nós tivemos aí uma ocorrência registrada a uma agência da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas, porque ladrões tentaram roubar a agência da Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora, 6 horas e 39 minutos, 6 e 39, vamos ao vivo com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com informações para a gente a respeito desta ocorrência registrada aqui em Três Lagoas neste final de semana, Sidney. Então, quer dizer que tentaram levar dinheiro de uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas e durante esta ocorrência um bandido, ladrão, teria morrido. Bom dia para você, Sidney. Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente para você, para o Antônio Luiz e para todos que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã. Nós estamos aqui na agência bancária, que é a agência da Caixa Econômica, que fica aqui na rua Elvírio Mário Mancini, no bairro Vila Nova, onde aconteceu esse fato aí. De acordo com a polícia, foram três suspeitos que invadiram a agência aí pela uma porta lateral. A gente está até aqui no local agora e a gente está até vendo sangue aqui no chão, que foi o local, provavelmente, que os bandidos conseguiram invadir a agência. E quando eles conseguiram entrar na agência, eles reviraram as gavetas, reviraram tudo que puderam ali, que foi o momento ali que o alarme foi acionado. E aí a empresa que monitora, toma conta desse monitoramento aí das câmeras, acionou a polícia e uma viatura se fez presente aqui no local. E quando os policiais começaram a fazer a averiguação aqui, a apuração, foi avistado um suspeito, que provavelmente, não sabemos ainda se estava desarmado ou não, mas houve um confronto, ele não obedeceu a ordem de parada da polícia e acabou sendo baleado e ficou aqui pelo chão. Mas assim, o que temos de informação é que ele foi levado para o hospital, onde, infelizmente, veio a óbito no local lá. Pois é, é uma ocorrência que chamou bastante atenção aí neste final de semana, conforme o Sidney está dizendo, ainda tem marcas aí, né, do sangue na agência da Caixa Econômica Federal, que fica na rua Eu Viro, Mário Massini, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, Max Silva mostrando neste momento, né, imagens aí do local. Essa agência fica localizada na rua Eu Viro, Mário Massini, aqui no bairro Vila Nova, próximo ao fórum ali, então, ela foi alvo aí desses criminosos e durante esta ocorrência, um criminoso acabou sendo baleado e morreu, né, ele tentou, segundo a polícia militar, reagir e foi baleado, morreu no local, ainda não foi identificado. O trio, ele conseguiu acesso à Agência da Caixa Econômica Federal por uma janela lateral ali no interior do local, os homens, eles passaram a revirar todas as gavetas, então, o alarme acabou acionando. Na sequência, a empresa de segurança comunicou à polícia militar, quando chegaram na agência, os militares viram os suspeitos e eles não obedeceram aí a ordem, né, para se entregar, segundo a polícia militar, houve troca de tiros e o suspeito foi baleado, desarmado e socorrido ao hospital auxiliadora. Não existiu e morreu. O nome ainda é desconhecido porque o suspeito não portava documentos pessoais. Os comparsas conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados pela polícia. O suspeito morto tentou violar o cofre onde as armas dos seguranças eram guardadas. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações, inclusive, a respeito deste caso, desta tentativa de roubo, a agência da Caixa Econômica Federal, aqui de Três Lagoas, que terminou com a morte de uma pessoa, né, acusado aí de invadir, entrar aí nessa agência da Caixa Econômica Federal, na rua Ioviro, Mário Mancini, teve troca de tiros com a polícia e ele acabou morrendo e, no decorrer da programação, nós vamos trazer mais informações a respeito desta ocorrência. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação. Daqui a pouquinho, o Sidney Cardoso volta com mais informações pra gente. Hoje o Alfredo Neto está de folga, o Sidney está aí trazendo as informações direto das ruas da cidade. 6 horas e 43 minutos agora, 6h43. Ainda falando em ocorrências, gente, registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas, olha só, o motociclista também perdeu a vida neste final de semana. O Felipe Lemos Rios Ferreira, de 27 anos, ele foi encontrado morto ao lado da sua moto, às margens da BR-262, na área rural de Três Lagoas. As testemunhas que o encontraram informaram a Polícia Rodoviária Federal, que localizou a moto caída ao lado da pista e próximo ao Matagal. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e após coletas de dados, liberaram o corpo para ser levado ao IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde o corpo foi submetido à necropsia e posteriormente liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. O laudo ainda, em um parecer técnico da polícia, deverão ficar prontos em até 30 dias, indicando as causas da morte. A perícia informou que a motocicleta não sofreu grandes avarias, o que pode indicar que o que causou a morte do Felipe pode não ter sido uma colisão frontal ou traseira de outro veículo. A suspeita é de que a vítima tenha sofrido mal súbito enquanto pilotava ou caído sozinho com o veículo. Mas só com a divulgação do laudo técnico é que será possível apontar as reais causas que levaram à morte do motociclista. Infelizmente, duas mortes registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas, a morte deste motociclista que caiu com a sua motocicleta ali às margens da BR-262, indo no sentido Arapuá. O Felipe Lemos-Cius, de apenas 27 anos, morreu neste final de semana. E esse homem também teria trocado tiros com a polícia durante roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações a respeito deste caso. 6 horas e 45 minutos, 6h45. Ainda falando sobre as ocorrências registradas nas últimas 24 horas, nos últimos dias aqui em Três Lagoas, o setor de investigações gerais, gente, da Polícia Civil, prendeu alguns autores daquele homicídio. Lembra daquele homicídio de um corpo encontrado no Cinturão Verde, de um empresário? Pois é, a polícia conseguiu esclarecer esta ocorrência. O repórter Israel Espíndola tem as informações para a gente a respeito da elicidação deste caso. Israel. Pois é, Ana Cristina, esse homicídio aconteceu no dia 1º de abril e o corpo da vítima foi encontrado ali na região do Cinturão Verde. O homem foi identificado como Sebastião Ferreira Barbosa, de 53 anos. Na última sexta-feira, dia 10 de maio, a Polícia Civil, através do SIG, o setor de investigações gerais, deflagrou a operação Cinturão da Morte. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o delegado Ricardo Cavanha. Esta operação foi justamente para apurar e prender os autores dessa morte? Correto. Desde o primeiro momento, quando houve o achado do cadáver, da vítima, a Polícia Civil foi acionada, a Polícia Militar também. Estivemos ao local, equipes da SIG, da 2ª Delegacia da Polícia Militar e também do núcleo de perícias. E a partir dali, já iniciamos as diligências. O inquérito policial foi instaurado. Nesse transcorrer de tempo, nós praticamos o trabalho investigativo, as diligências, né? Nossos investigadores, nossos escrivães, trabalharam com afinco e conseguimos chegar a pontos importantes. Coletamos provas robustas, através de depoimentos testemunhais e pessoas que presenciaram propriamente as agressões, bem como conseguimos uma prova muito importante, que foi a apreensão. A nossa equipe, uma equipe de investigadores aqui da SIG, que apreendeu o veículo que foi utilizado para transportar a vítima até o local de sua morte. Através de um trabalho muito excelente, com um nível de excelência muito alto do núcleo de perícias aqui de Três Lagos, foi feito um exame pericial neste veículo, com o uso de luminol, né? Que são técnicas avançadas. E foi coletado ali tecidos humanos e sangue da vítima. Não só na parte interna do veículo, como também nas rodas do veículo. Com todo esse material que foi coletado, nós representamos pelas prisões dos envolvidos, há adolescentes e maiores de idade. Os mandados foram expedidos. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências, não só nas residências propriamente deles, ou alguns locais em que eles poderiam ser encontrados. E hoje, uma ação com todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagos, deflagramos a operação e tivemos êxito aí na prisão e na apreensão de alguns dos envolvidos. Quantas pessoas foram presas e apreendidas, delegado, durante essa operação? Na data de hoje foram duas pessoas, tá? As diligências continuam, há outros indivíduos envolvidos, estão com mandados expedidos, são considerados foragidos já a partir desse momento. E a partir de agora, para a conclusão, falta localizar essas pessoas para que a gente dê o término da investigação com total êxito. Delegado, durante aí, quando chegou-se a esse caso, levantou-se a suspeita que poderia ser a vítima participando do tribunal do crime. Fica descartado? Totalmente descartado. Não há nenhum tipo de envolvimento com o tribunal do crime. Não há nenhum tipo de guerra de facções criminosas. Foi um caso totalmente atípico, um caso de homicídio, que, como os outros, tem as suas particularidades, teve as suas motivações, mas sem qualquer envolvimento com facções criminosas ou o eventual tribunal do crime. O caso se dá por encerrado ou continuam as investigações? As investigações continuam, faltam ainda pessoas a serem presas e, em breve, nas próximas horas, nos próximos dias, se tudo correr como esperado, que a gente vem fazendo o monitoramento, essas pessoas serão presas e aí sim haverá conclusão. Importante ressaltar que, independente de qualquer coisa, todos os envolvidos foram identificados, aqui pelo trabalho dos nossos investigadores, aqui da SIG e do NRI, todas as pessoas envolvidas foram investigadas, independente de serem presas nesse momento ou não, responderão pela prática desse crime. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana, mais um trabalho do SIG aqui em Três Lagoas, logrando em êxito na prisão desses criminosos. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Tá aí, né, mais um homicídio esclarecido, mais um caso elucidado aqui em Três Lagoas. A polícia, claro, ainda segue com as investigações, mas os suspeitos deste homicídio já foram presos e, muito em breve, a gente vai ter mais informações aí a respeito deste caso. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta, a gente fala agora sobre economia, sobre empregos, porque, olha só, gente, o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Imaçu, entregou na última sexta-feira a licença de instalação para a Arauco instalar a fábrica de celulose no município de Inocência. Essa fábrica será importante porque vai gerar muitos empregos e o documento foi entregue em Campo Grande pelo governador Eduardo Riedel ao empresário, ao responsável pela Arauco. Acompanhe. O documento foi entregue em Campo Grande pelo governador Eduardo Riedel ao CO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras. Participaram do evento secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jaime Verruc, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, entre outros. Com o documento, a Arauco deve iniciar já no segundo semestre deste ano os serviços de terraplanagem na área onde a fábrica será construída. A previsão é de que as obras tenham início em 2025 e a operação da fábrica que receberá investimento de R$ 15 bilhões em 2028. O governador Eduardo Riedel destacou que a instalação da Arauco em Mato Grosso do Sul representa um avanço para o desenvolvimento econômico do Estado. Uma transformação do ponto de vista socioeconômico, uma transformação do ponto de vista estrutural para atender todo esse crescimento. O Estado tem buscado projetos junto com a iniciativa privada também que vão ser investidos em rodovias, em ferrovias para poder dar condição competitiva a esses empreendimentos. E a geração de emprego, renda, prosperidade para as nossas pessoas, para as nossas cidades. No caso, a gente acompanhou o que aconteceu em Rivas, o que está acontecendo. Aí não vai ser diferente em Inocência, em Cacilândia, em Pozo Alto, em Aparecida. Toda aquela região já percebe, sem começar ainda a fábrica, mas já percebe a atividade econômica com mais de mil funcionários que a Arauco já tem na região e todos os prestadores de serviço. E agora, com o início, a partir de julho da terraplanagem, com todo o cronograma de obras, eu não tenho dúvida que nos próximos quatro anos, que é o início programado para se iniciar a atividade industrial, muitos desafios serão apresentados e superados, mas grandes oportunidades para o nosso Estado. Então, a gente celebra o dia de hoje entregando a licença de instalação como um marco importante nesse processo de crescimento. O CO da Arauco, no Brasil, Carlos Altimiras, destacou que a obtenção da licença de instalação é um marco fundamental para o projeto Sucuriú, como é denominada fábrica que será construída em Inocência. Ele destacou que a empresa já tem mil funcionários trabalhando na civicultura. Arauco, conforme o empresário, vai precisar de 300 mil hectares de eucaliptos e já dispõe de quase 200 mil. Nosso objetivo é começar a fazer o terraplanagem durante o mês de julho deste ano e gostaria de falar para todos vocês que a verdade é que a atividade começou há muito tempo. Nós começamos no ano 2022, tínhamos 200 pessoas trabalhando na civicultura, hoje temos mil pessoas trabalhando na civicultura, porém, a verdade é que já temos bastante tempo trabalhando aqui no Estado de Mato Grosso. Para o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Toninho da COFAP, a licença representa um marco histórico para a cidade. Ele destacou que os trabalhadores ficarão alojados próximos ao canteiro de obras da fábrica, o que contribuirá para evitar a superlotação nos atendimentos na cidade. O canteiro de obras será lá no site da fábrica, e o estudo que Arauco tem feito é que o pessoal que vai trabalhar na construção da fábrica ficará no canteiro de obras. Esse é o estudo que tem apresentado até o momento para o governo, para o município, e acreditamos que isso vai nos ajudar bastante, que você tendo esse pessoal fora da cidade, como Inocência que é pequena, vai favorecer muito no nosso atendimento, em termos de saúde, de educação, com todo o que for necessário para o desenvolvimento do nosso município. Até então, a fábrica Arauco, que vai construir essa fábrica de celulose Inocência, recebeu a licença de instalação, ou seja, ela já está apta a iniciar as obras. Com essa licença, ela já tem autonomia, já tem autorização para iniciar a construção dessa fábrica de celulose no município de Inocência. Segundo o Arauco, o serviço de terraplanagem já começa em julho agora, já neste ano, já eles iniciam o serviço de terraplanagem, aí a parte da construção civil, a partir do próximo ano, em 2025. Mas a Arauco, conforme o CEO da empresa disse, ela já está com mais de mil pessoas trabalhando na área florestal, já tem mil trabalhadores aí, eles fizeram algumas contratações, inclusive aqui em Três Lagoas, em outras cidades da região, porque a gente sabe que Inocência não tem essa mão de obra para atender a demanda desta fábrica. E certamente essa fábrica, ela trará um desenvolvimento muito importante para o município de Inocência, não só para Inocência, mas como para os demais municípios da Costa Leste. Inocência é um município pequeno, não dispõe de todos os serviços necessários para atender a demanda desta fábrica, isso acaba contribuindo com o desenvolvimento de todas as cidades vizinhas, de toda a região, como aconteceu aqui com Três Lagoas, que acaba beneficiando Brasilândia, Água Clara, outras cidades aqui no nosso entorno. Então essa fábrica será importante para a economia, para o desenvolvimento do município de Inocência e de toda a Costa Leste, de um modo geral, porque muitos empregos serão gerados. Agora são 6h56, falando ainda, gente, em desenvolvimento, em emprego, olha só, produtores do Estado de São Paulo anunciaram o plantio de laranja em uma área de 5 mil hectares aqui em Três Lagoas, com a intenção, inclusive, de instalar uma fábrica no futuro. Os empresários se reuniram na última sexta-feira com o governador Eduardo Riedel. O empresário Jamil Buchala, filho, um dos responsáveis pela nova produção, ele revelou que este investimento em citricultura vai começar com um plantio em uma área de 766 hectares, em Três Lagoas, e que vai chegar depois a 5 mil hectares. Ela será feita em irrigação e o objetivo do grupo é fazer uma fábrica aqui na região. Abre aspas, disse ele, vamos fazer esta nova produção de citricultura no Estado e por isso viemos aqui conversar com o governador, saímos satisfeitos com a receptividade e portas abertas do Estado. Já estamos com as licenças prontas e vamos começar o projeto em uma cultura que vai gerar empregos, já que precisa de uma mão de obra maior, contou o empresário. Ele adiantou ainda que na área será feito um viveiro com as mudas de dentro do próprio Estado. Abre aspas, disse ele, resolvemos fazer neste modelo até para garantir de não trazer ou de outros Estados em função de doença. Já compramos uma parte da irrigação para começar o plantio. De acordo com a coordenadora de horticultura da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Carla Nadai, com o anúncio desta nova produção no Estado, a previsão é de que o plantio da citricultura em Mato Grosso do Sul chegue a 15 mil hectares. Ela disse que é uma grande evolução no setor, que antes contava com apenas 2 mil hectares plantados. Está aí então, empresários do Estado de São Paulo vão investir na citricultura, na plantação de laranja aqui em Três Lagoas e futuramente eles pretendem instalar uma fábrica também para trabalhar com toda essa laranja, a fábrica de sucos aqui em Três Lagoas. Essa é uma cultura muito comum no Estado de São Paulo, plantio de laranjas, e eles querem trazer agora para Três Lagoas também, o que é importante, porque além do eucalipto, a gente passa a ter uma nova cultura também, e é importante porque gera bastante empregos, essa questão do plantio da laranja, para a colheita, enfim, futuramente se der certo essa fábrica de laranja, de sucos de laranja, será muito importante. 6 horas e 59 minutos, 6 e 59, vamos no intervalinho, e a gente já volta ao vivo com o Sidney Cardoso, porque a gente vai trazer mais informações ao vivo daqui a pouquinho, direto da agência da Caixa Econômica Federal, que foi alvo aí, que quase teve dinheiro levado, teve troca de tiros com a polícia, um bandido foi morto, daqui a pouquinho a gente atualiza as informações a respeito deste caso. Apoio, estoque e materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Cincart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o Cincart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cincart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Cincart, tudo por você. Fale com a Cincart. Watts, 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Bifê do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes. E SEBRAE, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas. E Grupo ICN. Juntos, a gente faz a diferença. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filido Miller, 2309. Fone 3521-3785. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 3 minutos. Olha, a estoque em materiais de construção torna o seu sonho em realidade. A estoque tem tudo, tudo mesmo em materiais de construção e acabamento. E é tudo o que você precisa aí para transformar a sua casa no verdadeiro lar, aquele lar tão sonhado. Aproveite e não perca a chance de ganhar a casa dos sonhos. É, na estoque materiais de construção, você pode preencher lá o cupom virtual e concorrer à casa dos sonhos. E na estoque em materiais de construção, a casa dos sonhos pode ser sua. Estoque em materiais de construção, onde seus projetos se tornam realidade. Fica na Capitão Olinto Mancini, 3565, próximo ao Cristo. Ana? 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Vamos ao vivo novamente com o Sidney Cardoso. Agora em a pouco nós falamos aí desta tentativa de roubo. A agência da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagoas, né? O Sidney Cardoso tem mais informações para a gente. Porque muitas pessoas perguntando como que será o atendimento aí na agência. Sidney, hoje tem atendimento na Caixa ou não por conta desta ocorrência? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana, Antônio Lise, a todos. Não, a informação que nós temos é que não vai ter atendimento aqui na agência bancária da Caixa Econômica aqui no bairro Vila Nova. Inclusive já vieram algumas pessoas aqui e não estavam sabendo do ocorrido. Que a Caixa está isolada, o Max Silva vai, na segunda ficha, vai até mostrar aqui para a gente. Está fechada aí devido ao caso aí, né? Da tentativa de assalto que ocorreu aí nesse final de semana. Quando três suspeitos invadiram a agência e tentaram furtar. Mas aí houve confronto com a polícia que acabou um deles sendo baleado e indo a óbito. E a informação que nós temos é que não tem previsão ainda de retorno. Está toda isolada aí. O caso está sendo investigado pela polícia, inclusive pela Polícia Federal, já que a Caixa Econômica é órgão público. E aí vamos acompanhar aí o desdobramento desse caso. E para quem quer atendimento aí, pode procurar a agência bancária que fica ali no centro da cidade. Ana. Feito, Sidney. Obrigada pela tua participação. Já, já, inclusive, a gente vai conversar ao vivo também com o comando da Polícia Militar para a gente ter mais informações aí a respeito desta ocorrência. Saber quem são essas pessoas. Enfim, se a polícia já tem identificação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes a respeito desta ocorrência. Sete horas e cinco minutos agora. Sete e cinco. E olha só, gente, na semana passada, um cãozinho morreu após ser mordido por capivaras ali na Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas. Pessoas que passavam pelo local presenciaram o ataque. A técnica de enfermagem, Maria Vitória, de 21 anos, estava com o irmão e um amigo. Por volta das 23 e 30, ali na Lagoa Maior, e viram quando o cão se aproximou das capivaras que estavam com os filhotes. Então, quando elas chegaram lá, as capivaras já estavam atacando o cãozinho. Segundo a Maria Vitória, quando o cãozinho se aproximou das capivaras, elas começaram a mordê-lo. Um homem que passava pelo local usou uma rede de pesca e tirou o cão da água. Quando eles tiraram o cachorro da água, a barriga dele já estava aberta e sangrando. A mordida da capivara é perigosa, gente. Mas o cãozinho, enfim, infelizmente acabou morrendo aí por conta desse ataque de capivaras. E a gente tem falado aqui constantemente sobre isso, para as pessoas não levarem animais para a Lagoa Maior. Inclusive, é proibido, gente, a presença de cães ali na pista de caminhada. Não pode. Infelizmente, muitas pessoas vão caminhar, levam os cães, os cachorros ali, e as capivaras acabam atacando, porque estão com filhote. Pessoas acabam levando o cãozinho sem a coleira. E aí já viu o que pode acontecer, né? A gente já tivemos outros casos como este. Sete horas e sete minutos agora, sete e sete. A gente fala agora sobre saúde, porque Três Lagoas agora conta com leitos especializados em gestação de alto risco. A demanda pelos atendimentos médicos orientados a esses pacientes já é de muito tempo, devido ao alto índice registrado aqui na região. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Juliana é mãe de quatro filhos. O último a nascer foi Lucas Moisés na semana passada. Por ser hipertensa, a gravidez dela foi considerada de alto risco. Antes do filho nascer, foi constatada a possibilidade de uma pré-eclâmpsia, o que acendeu o alerta. Ela precisou ser transferida de água clara para Três Lagoas, onde foi atendida pela equipe do hospital auxiliadora. O mesmo tipo de atendimento ela não encontraria na cidade onde mora, como conta. Não, né? É o simples, é o básico lá, então não encontrei não. E aqui em Três Lagoas, agora com essa UTI da gestação de alto risco, você conseguiu encontrar uma equipe que entende as suas dificuldades, as suas limitações? Sim, aqui sim. Como tem sido o acompanhamento? É, foi bom aqui, foi até que bom, né? Está tudo certo então com você, agora na sua pós-gestação, está sendo bem acompanhada? Sim, está sim. Juliana foi a primeira a utilizar os novos leitos de gestação de alto risco, que devem ser ofertados a gestantes dos 10 municípios da macro região leste de Mato Grosso do Sul, no hospital auxiliadora em Três Lagoas. A instituição agora conta com 12 leitos, 10 são pelo SUS e 2 são por convênio. Apesar de ter sido inaugurada nesta semana, a ala já conta com 66% de ocupação, o que reforça a alta demanda. Os leitos estão divididos em apartamentos com capacidade para receber duas pessoas com acompanhantes. As gestantes também terão atendimento multiprofissional, como explica a gestora materno-infantil, Tiese Calderon. Essa paciente é atendida pelo obstetra, médico obstetra, enfermeira obstetra, técnicos de enfermagem que já trabalham há bastante tempo na maternidade, que são treinados, uma berçarista, nutricionista, uma fono, um pediatra e um neonatologista que vai receber os bebês prematuros na NEL. O farmacêutico, então assim, a gente tem uma equipe completa e vamos fazer uma visita multidisciplinar todos os dias para essa paciente. A equipe também contará com psicólogos e assistentes sociais que devem auxiliar na pós-gestação. De acordo com a gestora, as equipes são orientadas para um atendimento humanizado. Porque a gente precisa tratar as pacientes como a gente gostaria de ser tratado. É uma frase que eu adoro falar, inclusive para as minhas enfermeiras e as minhas técnicas de enfermagem. A gente não está aqui para julgar se é uma gesta 10, se é uma gesta 15, se é uma paciente que engravida todo ano. Isso é um problema de saúde pública que a gente tem que resolver. Mas a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para atender com excelência. Tiese afirma que a demanda por leitos especializados na gestação de alto risco tem sido crescente, algo que considera preocupante. Quando a avaliação médica aponta a necessidade de um procedimento mais intenso, a instituição deve promover segurança tanto para a vida da mãe quanto a do bebê. A paciente gestante, ela se torna uma gestante de alto risco quando ela tem qualquer intercorrência desde a gestação. Que pode ser desde uma infecção urinária até uma doença hipertensiva gestacional, que é a DEG, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP, diabetes. Então, o que a gente faz? A gente interna a paciente, faz uma classificação de risco e a gente já atende a paciente para que não se agrave, né? A gente não pode fazer um parto porque eu tenho sofrimento fetal. Não. A gente tem que resolver a situação para que não se torne um sofrimento fetal. E a gente também prioriza a vida da mãe, sempre. Então, se eu tenho uma paciente com uma DEG, com uma pressão elevada, certo? Para não se tornar uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, se tem a idade gestacional certa, já há 39 semanas, a gente já resolve essa situação. Para não deixar piorar a situação da paciente. Meninas adolescentes também se encaixam neste perfil. Isso porque o corpo destas jovens ainda não está apto a gestar, o que pode ocasionar problemas tanto para essas mães quanto ao bebê. A falta de um acompanhamento regular do pré-natal também pode ser um dos fatores para este problema. Com a abertura da nova ala, a instituição agora expande os serviços ofertados à maternidade, que contam com pré-natal, parto e UTI neonatal. A expectativa é de que até o final do ano sejam abertos o Banco de Leite Materno, a Unidade de Cuidados Intermediários, U5, e a Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a U5. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze. Muito obrigada a todos pela audiência, pela participação. Eu quero agradecer aqui a audiência do Ricardo Luiz, mandou recadinho para a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ele diz, bom dia Ana, bom dia os ouvintes. Excelente notícias, né, referente ao plantio de laranja e da fábrica de sucos, né, que são alimentos. Quanto à nova fábrica de celulose no estado, é preocupante, pois ficará cada vez mais escasso os plantios de grãos e gêneros alimentícios. E pensar que já fomos o número um na pecuária e grãos. Obrigada, Ricardo Luiz, pela tua participação aí no bairro Quinta da Lagoa. O José Oliveira Venceslau também na audiência, participando com a gente. A Vera Lúcia também, obrigada pela tua participação. Já vamos ouvir o seu áudio, viu, Vera? Obrigada a Adriana Bispo também na sintonia, muito obrigada pela audiência. O Fabrício também na sintonia. A Simone lá do Jardim das Acácias também na audiência, mandou recadinho para a gente. A Maria Costa, a Eva Dourados, a todos vocês, muito obrigada pela participação. Aqui através do nosso Facebook, Facebook do JP News, da Cultura e da TVC, quero agradecer a Margarete Lopes. Ela diz, bom dia, Ana, pede para o pessoal da Sanessu vir ver um vazamento de cano no asfalto, na rua Taufique Farran, próximo ao número 400, na Vila Piloto 1. Atenção, Sanessu, atenção, Adilson Bahia, pedir para uma equipe, né, dar uma passadinha lá na rua Taufique Farran, próximo ao número 400, no bairro Vila Piloto 1. Tem vazamento de água lá no pavimento. Quero agradecer também a audiência da Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pela audiência, Cícero Flamenguista, a Marcia Cristina da Silva, Sônia Magda, também na audiência. Muito obrigada a todos vocês pela participação. A Viviane Santos, a Margarida Mello, ela diz, bom dia, Ana, sou Margarida Maria de Mello, aqui do Parque São Carlos. Obrigada, um abraço para todos aí no Parque São Carlos. A Sayuri Baís também na audiência. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Sete horas e quinze minutos, Antônio Luiz, lembrando que hoje, Totó, a gente tem sorteio de mais um par de convites para o evento Café com Negócios. Isso mesmo, Ana, esse evento que acontece agora, dia quinze, né, depois de amanhã, né, depois de amanhã já tem. Já, depois de amanhã, dia quinze, já. É, mesmo, Café com Negócios, depois de amanhã. Olha. E o pessoal pode participar aqui, continuar participando pelo 3509-7500, já coloca aí a palavra café, e você vai estar participando do sorteio aqui de dois convites para este evento, que acontece dia quinze agora, sete horas da manhã, no Papilon Buffet do Centro, tá ok? Carla Jorge e Vandressa Borges são as convidadas e vão estar explanando sobre as dificuldades, sobre o caminho que tem que ser trilhado aí no seu empreendimento, no empreendimento que elas tiveram e que pode servir aí de exemplo para você. Café com Negócios, dois convites, 3509-7500, só colocar a palavra café e pronto, já vai estar participando, né, Ana? Exatamente, facinho, gente, bora participar? Pode participar de todas as promoções também, né, esta semana a gente vai fazer sorteio de outros brindes aqui também, basta você mandar um recadinho, um oi, um bom dia, através do 3509-7500, você fica sabendo de todas as promoções aqui do Grupo RCN de Comunicação, inclusive, para concorrer a esse convite, então, para o evento Café com Negócios, é só colocar a palavra café, 3509-7500, automaticamente você já está concorrendo e no final do jornal a gente faz o sorteio. Sete e dezessete agora, sete horas e dezessete minutos, e atenção aos pais, a diretoria de cultura está com vagas disponíveis para aulas de jazz e balé também, viu, gente? O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, são duas modalidades, o jazz e o balé infantil, que estão com as inscrições abertas aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o professor Fabrício Pereira, que vai falar mais para a gente sobre essas aulas. Por que são chamadas de duas modalidades e não de ritmos? Então, o balé, geralmente, ele é conhecido por a sua técnica clássica, certo? A gente não pode falar de ritmo, porque ritmo envolve música e dança envolve movimento. Então, por isso que a gente categoriza como modalidade. Agora, professor Fabrício, e sobre o jazz? O jazz, ele se originou, certo? Através dos norte-americanos descendentes da África. Então, ele foi trazido através dos navios negreiros para a América do Norte, certo? Especialmente em Nova York. E aí, com o passar do tempo, a evolução do balé clássico para aquelas bailarinas que não tinham técnica, se originou o jazz, que é uma dança mais popular, mais moderna, mais ritmada, uma coisa mais acelerada, que não exige tanto a técnica do balé clássico. Agora, aqui em Três Lagos, está sendo oferecido, então, essas duas modalidades para crianças. A partir de quantos anos? O jazz, nós temos a partir dos 7 anos de idade, aqui no Departamento de Cultura, e essas aulas são gratuitas. Já o balé, nós estamos com as vagas a partir dos 12 anos de idade, até os 15 anos. Agora, os pais que estão interessados em inscrever os seus filhos, devem fazer o que para fazer essas duas modalidades? Para fazer essas duas modalidades, os pais devem vir fazer a inscrição presencialmente aqui no Departamento de Cultura, com a nossa coordenação. Professor, já tem uma data já marcada para início dessas aulas? Ainda não, porque nós estamos no processo de formação de turmas. Então, assim que as turmas estiverem formadas e o quadro de vagas estiverem completos, aí a gente dá início nas aulas. Mas nós estamos procurando iniciar o mais breve possível. Por isso, é bom já vir logo e garantir a sua vaga. Sim, porque são vagas limitadas. Agora, conta para a gente finalizar, o que a dança pode mudar na vida da pessoa? Olha, a dança hoje, ela pode transformar a alma, na verdade, eu procuro dizer. Porque quem dança é muito mais feliz. A gente vê muita história, eu mesmo tenho muitas alunas que através da dança se curaram de uma depressão, certo? Se curaram de uma cura, de uma perda. Então, a dança, eu procuro dizer que é um remédio diário. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que as duas modalidades estão sendo ofertadas aqui na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Avenida Rosário Congro. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts. 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24. Eu quero agradecer ao Adilson Bahia, o gerente regional da Sanissu em Três Lagoas. Adilson, obrigada. O Adilson já estava aí nessa sintonia, viu Margarete? Já vai mandar uma equipe lá para verificar o vazamento lá no bairro Vila Piloto, tá bom? Vazamento de água. Obrigada ao Adilson, a toda a equipe aí da Sanissu. Adilson Bahia é sempre muito prestativo, né? Sempre que a gente passa todas as solicitações, imediatamente já desloca uma equipe para o local para verificar os problemas. Obrigadão, viu Adilson? 7 horas e 25 minutos, 7h25. E olha só, gente, quase dois meses após o governo de Mato Grosso do Sul ordenar o recolhimento de exemplares do livro O Avesso da Pele das Escolas, uma análise técnica orienta o recuo dessa decisão. Desde março, o tema tem se tornado uma polêmica a nível nacional. A reportagem é do Emerson Willian. Em março, o governo de Mato Grosso do Sul determinou o recolhimento de exemplares do livro O Avesso da Pele de escolas estaduais, incluindo as unidades em Três Lagoas. A justificativa era de que o conteúdo tinha jargões que inviabilizavam a utilização pedagógica em ambiente escolar e que os livros ficariam em um acervo da Secretaria de Educação. Em passagem por Três Lagoas no final do mesmo mês, o secretário titular da pasta, Hélio Dyer, comentou sobre a decisão. A respeito do livro, o governo do estado tomou a decisão de trabalhar somente com a emissão da nota, então a gente não vem falando sobre isso nas nossas entrevistas. Está sendo feita a análise e em tempo a gente vai informar qual é o caminhamento com relação a isso. Quase dois meses depois da decisão, o governo voltou atrás e orientou o retorno destes exemplares às bibliotecas. Em nota, a secretaria afirma que a obra foi analisada por uma equipe técnica e deve conter orientações pedagógicas quanto ao uso. Para a professora de literatura, Amaya Prado, do curso de letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, a polêmica faz parte de uma política de cancelamento muito presente, mas que pode ser aproveitada como oportunidade para ganhar conhecimento sobre o tema. Eu acho que é um efeito que a gente tem assistido muito, que as pessoas começam a cancelar um assunto, uma pessoa ou uma obra, e os outros também vão cancelando, vão cancelando e vão aderindo sem muito pensamento crítico, sem muita reflexão crítica a respeito do assunto. Agora, quando isso começa a gerar um maior conhecimento do assunto, pesquisas, debates, até no fim vai ser bom, eu acho que vai ser bom isso. E aí a gente vai começar a pensar criticamente nesse sentido. Devemos realmente cancelar isso ou retirar de circulação esses livros? E por que, quer dizer, se isso gerar pelo menos essa reflexão, já está valendo. A pesquisadora também acredita que a polêmica pode chamar a atenção para outras obras que também estão passando pela mesma situação, mas ainda não ganharam a mesma repercussão. São vários os livros, não é só um ou outro. E são livros, por exemplo, que estão aí no mercado há 30 anos, nunca foram questionados e agora, de repente, aparecem alguns argumentos contra. Enfim, são argumentos que a gente tem que ouvir, que a gente tem que entender por que estão querendo cancelar essas obras. E aí isso gera um interesse, pesquisas mais aprofundadas e tudo mais. Agora, já no dia 2 de maio, muito recentemente, semana passada, foi lançada uma obra que se chama Literatura Infantil e Juvenil na Fogueira, que é muito significativa. São vários e diversos autores discutindo essa tentativa de censura de várias obras. Então, eu acho que é um fenômeno que é bastante abrangente. Ele não está delimitado apenas à obra O Avesso da Pele. A decisão de devolução foi anunciada há 15 dias pela Secretaria de Estado de Educação. E agora, as escolas estaduais de Três Lagoas aguardam a chegada do livro às prateleiras. O livro O Avesso da Pele foi escrito pelo autor Jefferson Tenório e conta a história de um jovem negro que vivencia situações de racismo estrutural em relações interpessoais. Vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura Nacional, em 2021, o Programa Nacional de Livro Didático incluiu a obra nos exemplares a serem distribuídos para as escolas no ano de 2022. A polêmica se deu após uma diretora escolar no Rio Grande do Sul apontar linguagem própria no conteúdo e foi seguida por políticos de diversos estados. Assim como Mato Grosso do Sul, os governos de Goiás e Paraná haviam recolhido o material das escolas, mas já determinaram a devolução no mês passado. 7h29 agora, é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Segunda-feira, vamos saber das vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador para esta semana, para esta segunda-feira. Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso, que está na Casa do Trabalhador. Sidney, a gente começa a semana com quantas vagas de emprego? Olá, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nesta manhã. Estamos aqui na Casa do Trabalhador para falar das oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas. Fique atento aí, você aí que está precisando de uma oportunidade de emprego. Estamos aqui com o coordenador, o Jean, que vai falar as principais vagas que tem disponível. Jean, muito bom dia. Quais as principais vagas e quantas tem disponível hoje aqui na Casa do Trabalhador? Bom dia. Hoje nós estamos aí com 100 oportunidades, né? A Casa do Trabalhador, Fundrabe e Parceria Estado e Município, situada aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas, onde nós atendemos das 7 até às 17 horas. Entre elas, nós temos vagas PCD para operador de máquinas fixas e também para operador de caixa. Temos operador de máquinas fixas e operador de caixa PCD. Temos oficial de serviços gerais, pedreiro, várias oportunidades para hoje, 20 oportunidades para pedreiro, entre outras, 100 oportunidades hoje na Casa do Trabalhador. Como é que funciona para os interessados de virem buscar essa vaga? Qual é o procedimento? Olha, o interessante é você comparecer pessoalmente aqui na Casa do Trabalhador, passar pelo atendimento, porque é mais fácil para você ser encaminhado para o mercado de trabalho. Ter aí a nossa carta de recomendação. Quais as principais dúvidas que o colaborador tem aí para... Quando ele vem aqui e tal, tem alguma documentação que ele precisa trazer? Olha, sempre a maior dúvida é a questão da carteira de trabalho digital, que foi uma novidade para o Brasil inteiro, mas nós temos uma equipe preparada aqui para atender. A carteira de trabalho digital é tirada na hora, no momento. É só você trazer o seu smartphone ou o seu celular e rapidamente você vai ter em mãos aí, ou seja, no seu celular a carteira de trabalho digital. Estou reforçando aí, quantas vagas disponíveis aí são 100 oportunidades, tá? Em média, nós fechamos aí em torno de 160 até 170 vagas aí, né? Durante a semana. Mas isso muda no decorrer do dia, por isso é importante que a pessoa venha pessoalmente, né? E passe aí pelo atendimento. Ok. Tem alguma dica aí para quem está precisando? Quer participar desse processo seletivo aí? Olha, a dica é o que eu disse, você sempre fique atento nas emissoras, nos jornais, porque todos os dias nós divulgamos o nosso painel de vagas, temos aí a nossa fanpage, Casa do Trabalhador, Fundrabe. A Fundrabe é uma parceria Estado e Município, e sempre fica aí disponível essas vagas, não só na rede social, mas também toda a mídia aí do Mato Grosso do Sul. Perfeito. Para reforçar e encerrar aí, o endereço aqui da Casa do Trabalhador? Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagos. Nós temos atendimento das 7h até as 17h e não fechamos para horário de almoço. Ok, Jean, muito obrigado pelas informações. Está aí para você que está procurando e precisando de uma oportunidade de emprego aqui na Casa do Trabalhador, em Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios, Ana. Obrigada, Sidney. Sete horas e trinta e três minutos agora, sete e trinta e três. E olha só, gente, a fanfarra da Pai tem ensaiado todos os dias para fazer bonito, viu? Depois de um tempo desativado, a fanfarra está de volta e com gás total. A reportagem do Israel Espíndola. Ritmo que não pode perder o compasso da bateria. Essa é a fanfarra composta por alunos da Pai, jovens e adultos com algum déficit de intelecto, mas que estão super afinados. Na linha de frente, as meninas fazem o corpo coreográfico estandarte e o pelotão de bandeiras. O que não falta é o gingado. Sob o comando do regente, os alunos mostram talento com a música. A fanfarra ficou por algum tempo desativada, mas voltou com um pique todo. Os ensaios têm mudado a vida dessa turma, que é muito talentosa, como explica a diretora da unidade, Neuza Inácio. Com certeza, isso é uma meta da nossa gestão. Do presidente da Pai, Nelson Torres, nós estamos reativando essa fanfarra, porque, como vocês observaram, a fanfarra é uma alegria, os nossos estudantes adoram músicas. Então, quando nós abrimos as inscrições para convidá-los, os nossos estudantes, foi uma surpresa muito grande, porque quase 100 alunos, eles querem participar dos ensaios da nossa fanfarra. Depois de um tempo, a fanfarra da Pai está de volta. São 43 alunos. Eles estão ensaiando para a apresentação em uma data muito especial, o dia 15 de junho. Além do desfile cívico-militar do aniversário de Três Lagoas, a fanfarra da Pai quer participar de outros eventos. Essa experiência de trabalhar com a música com esses alunos foi uma surpresa muito grande para o regente Gersino Francisco, mais conhecido como Caçapava. Mas é muito importante, é um aprendizagem até para mim também, né? Junto com eles, que a gente vê o esforço deles, a vontade que tem, que a banda para eles aqui é tudo, entendeu? Então, é um trabalho que a gente faz, é vagaroso. Uns assimiram fácil, rápido, e outros têm mais dificuldade um pouquinho, mas a gente consegue colocar eles para trabalhar juntos. A diretora da Pai de Três Lagoas nos contou que depois que a fanfarra voltou, os alunos estão mais comprometidos com os ensinos. Eles levam a série porque querem fazer bonito no desfile e nas apresentações. Eles têm essa grande habilidade, não é, de estarem aqui, porque para estar na fanfarra exige regras, normas, exige a assiduidade aqui na escola, exige também que eles estejam lá na sala de aula, fazendo as suas atividades. Então, a música, a fanfarra, hoje aqui na escola, contribui com diversas situações para que eles melhorem aqui na escola também. A primeira apresentação aconteceu no sábado, dia 11 de maio, quando a Pai celebrou o Dia das Mães. Confira uma palinha que eles nos deram. 7 horas e 36 minutos, agora é hora da gente ir para a capital, para o Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassov, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você, Ana, e também para todos aí em Três Lagoas. A informação de hoje é uma informação boa e muito importante para a economia aqui de Mato Grosso do Sul. Os dados que eu vou levar para vocês foram divulgados pelo governo do Estado ao longo desta última semana. O número de empresas abertas aqui em Mato Grosso do Sul cresceu 29,7% em abril, diante do mesmo período no ano passado, totalizando, então, 1.037 estabelecimentos abertos neste mês de abril, agora em 2024. No mesmo período, em 2023, este volume era de 800 empresas. Então, nós vemos aí cerca de 237 empresas a mais abertas do que nesse mesmo período no ano passado. Agora, no acumulado até abril, foram criadas 3.872 firmas, alta de 11% diante do ano passado. Todos esses dados que eu estou levando para vocês aí, eles são da Juscemes, que é a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, um órgão aí vinculado também à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação. Bom, entre estas empresas abertas, o destaque ficou com o setor de serviços, que teve aí o maior número, foram 750 empresas abertas neste setor de serviços. Bom, aí ele vem seguido para o comércio, com 244 empresas abertas, e também a indústria, com 44 estabelecimentos. No balanço do ano, foram 2.752 firmas no segmento de serviços, 965 firmas no comércio e 155 novas empresas na indústria. Bom, no ranking dos municípios agora, Campo Grande lidera, capital do estado, com a abertura de 481 empresas no total em abril. Aí é seguido por Dourados, com 135 empresas novas, e aí já vem Três Lagoas, com 39 empresas, e seguida de Ponta Porã, com 34. Bom, esse é um ambiente positivo e de agilidade para a nossa economia aqui de Mato Grosso do Sul, segundo dados da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também pelo governo do estado, eles avaliam esses dados como positivos. Agora, o que a gente segue fazendo é esse acompanhamento dos próximos meses para saber se essa alta de número de empresas abertas vai pendurar ao longo do ano todo, e aí a gente faz no final esse comparativo também com 2023. Mas o fato é, mais empresas foram abertas, mais empregos foram gerados, e é isso que a gente espera para a economia do estado, Ana. Perfeito, obrigada, viu, Gerson, pela tua participação. Gerson Vassolfo trazendo informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação. 7h39, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Cincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Orinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença 7 horas e 43 minutos 7h43 Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente Muito obrigada Luiz Augusto pela participação O Vanildo, o Beguelini, o Luiz Augusto, o Seu Divino Teodoro Obrigada, viu, Seu Divino, pela audiência, pela sintonia Um abraço para o senhor, para toda a família também A Vilma Neri também na audiência, o José Oliveira Enfim, vocês podem ficar à vontade para interagir com a gente Para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500 Inclusive, através do nosso WhatsApp, vocês podem concorrer a um par de convites Para o evento Café com Negócios Que acontece agora dia 15, tá gente? Um evento muito bacana É facinho para você participar Manda a palavra CAFÉ Para o 3509-7500 Já, já nós vamos fazer o sorteio desse par de convites Para você prestigiar esse evento que é muito bacana O Café com Negócios Agora são 7h44 Olha só, gente Nós temos aqui uma atleta que está entre as quatro melhores do Brasil no vôlei de praia É a Ana Carolina dos Santos, mais conhecida como Aninha Ela terminou a etapa de Brasília, do Campeonato de Brasileiro Entre as quatro melhores do Brasil E de folga, gente Ela está aqui em Três Lagoas Ela conversou com o repórter Israel Espíndola Que tem as informações para a gente Vale ressaltar que nós aproveitamos aí uma tarde de descanso da atleta Para falar deste resultado tão expressivo para Três Lagoas Descanso entre aspas, né? Isso porque a atleta já está de olho na próxima etapa que acontece em Cuiabá Ana Carolina Quarto lugar do Top 16 As 16 melhores duplas do Brasil É um resultado para se comemorar Muito, viu? Estar ali entre as quatro melhores do país Não é fácil, a gente sabe, né? Mesmo a gente trabalhando diariamente para isso Não cai a ficha de estar ali entre as quatro, né? Só cai mesmo quando você está passando Quando você vai indo, vai remando, vai remando Aí você vê, você já está lá na semi Está nas quartas, jogando contra duplas olímpicas Duplas que você, tipo, te inspira, sabe? Eu estou muito feliz, muito mesmo, e realizada por esse resultado Bom, vamos falar também dessa questão da Olimpíadas de Paris Porque essas etapas também ainda servem para a corrida olímpica Duas duplas brasileiras vão para Paris E você disputou contra elas Eu queria que você falasse aí essas duplas É sim, a Duda e a Ana Patrícia, né? A Carol Sober e a Bárbara Eu não tive oportunidade de jogar contra a Carol Sober e a Bárbara Só contra a Duda e a Ana Patrícia Mas com certeza são duplas que me inspiram Principalmente a Duda, né? A Duda, sim, é uma pessoa fenomenal Não só dentro de quadra, mas fora a humildade dela E eu fico muito feliz E a gente está bem representado lá em Paris, né? Agora, esse resultado, ainda falando de duplas olímpicas Foi em cima, vocês jogaram contra a Ágata E aí veio esse resultado Como que foi essa partida? Ah, com certeza foi demais, né? Jogar contra a Ágata Que também é uma medalhista olímpica Com certeza foi demais Poder contar com a experiência dela dentro de quadra Mesmo a gente perdendo Mas eu saí muito feliz e realizada De estar podendo competir com essas pessoas De, vamos dizer assim, alto nível, né? Porque ser uma medalhista olímpica Hoje em dia é muito difícil, né? Pois é, e você está entre as quatro melhores duplas do Brasil Para Cuiabá Como é que a dupla chega, você e a Vicky? A gente está se preparando bastante, né? Faz uma semana, mais ou menos, que a gente chegou de Brasília E é treinar agora Treinar, treinar A gente viu que não tem um bicho de sete cabeças do outro lado Que dá sim para chegar numa final Dá sim para chegar numa semi E é se preparar melhor E ir atrás dessa medalha Num sonho bem distante Da menina Ana Carolina, de Três Lagoas Um dia chegou de pensar Que estaria dentro de uma quadra Jogando contra atletas medalhistas olímpicas E já visando o Mundial? Não Eu estava até falando para a minha técnica, Ana Rita Que eu nunca imaginei Que eu ficaria entre as quatro melhores do país Até mesmo pela estatística Por ser baixa Por sair, tipo, do interior Mas, igual eu te falei A gente foi remando, remando E viu o que dava, né? E com certeza a ficha não caiu ainda A ficha não cai Que a gente é a quarta melhor do país E estar jogando contra pessoas Que vai para as Olimpíadas Duplas de Mundiais Que jogam Mundiais Campeãs Mundiais Jogar contra a melhor do mundo Que é a Duda Então, assim É muito gratificante para mim Você falou para mim Que você participou de cinco etapas No Top 16 Que reúne aí O que há de melhor No esporte Para 2025 A gente já pode Já planejar um Mundial Com a Aninha Participando, competindo? É um sonho, né? Com certeza É um sonho Participar do Mundial Participar de uma corrida olímpica Todo atleta, eu acho Que pensa em participar De umas Olimpíadas, né? Então, com certeza A gente vai tentar, sim Jogar o Mundial aí Para ver É, tipo assim A gente está entre as quatro melhores do país Eu acho que dá, sim Para a gente tentar o Mundial, né? Tá certo, Aninha Obrigado aí Boa sorte para você Vale lembrar que a Aninha É a quarta melhor do Brasil E a próxima etapa do vôlei de praia Do circuito vôlei de praia Acontece, né? Em junho Na capital do Mato Grosso Volto aos estúdios Obrigada, Israel 7 horas e 49 minutos 7h49 Nós abrimos o RCN Notícias de hoje Falando a respeito de uma tentativa de roubo, né? Há uma agência da Caixa Econômica Federal Aqui de Três Lagoas Neste final de semana Um bandido acabou morto durante esta ocorrência O repórter Sidney Cardoso Está no 2º Batalhão da Polícia Militar E tem mais informações para a gente A respeito desta ocorrência Sidney, é com você Olá, Ana, novamente Bom dia para você Bom dia para o Antônio Luiz E a todos que estão acompanhando a nossa programação Isso mesmo Estou aqui no 2º Batalhão Para a gente ter mais informações Sobre esse caso Que ocorreu neste final de semana Da tentativa de furto Na agência bancária da Caixa Econômica No bairro Vila Nova Aqui de Três Lagoas E para ter mais informações sobre esse assunto Estou aqui com o Capitão Flávio Que vai esclarecer para a gente mais alguns detalhes Bom dia, Capitão Conta para a gente como a PM atuou Como aconteceu esse fato neste final de semana Bom dia Perfeito A central de operações da Polícia Militar O Copom recebeu um chamado Da empresa de vigilância Que faz o monitoramento Da agência da Caixa Econômica Federal Informando que o alarme havia sido acionado A gente, de imediato Nessa madrugada do domingo Designou equipes para ir até o local Essas equipes, ao chegar ao local Conforme o procedimento padrão Realizaram o isolamento local Contenção No segundo momento Foram até o local Propravelmente verificar Uma dessas equipes Que estavam se aproximando do local Pela parte lateral nos fundos Se deparou com um autor Saindo do local Com a arma em punho Foi feita a verbalização Para que esse autor deixasse a arma Que essa verbalização Não foi acatada Sendo necessário então Utilizar da arma de fogo Para neutralizar essa ameaça Esse autor foi desarmado E contido E as demais equipes Adentraram até o interior da agência Para fazer uma varredura Não sendo encontrado Mais nenhum autor Dentro da agência Então de imediato Esse autor foi socorrido Até o hospital Onde posteriormente Veio a óbito No interior da agência Foi constatado Arrombamento de algumas repartições Tentativa de arrombamento De cofre E de caixa eletrônica Da posse do autor Da posse do autor Foi apreendido Um revólver calibre .38 E uma caixa metálica Que ele havia subtraído Do interior da agência Na qual contia O armamento utilizado Pelos vigilantes Que trabalham no local Então Inicialmente A informação que tinha Era que Eram três Três suspeitos Que tinham invadido Foram apenas um Ou tem essa informação Que foram três Sim Uma informação Foi que haviam Violado A agência E o alarme Havia sido acionado A gente não sabe dizer Se ele contava Com o apoio De outras pessoas E apenas ele Que foi localizado No local Conforme relatado Essa Investigação Agora O boletim de ocorrência Foi encaminhado Para a Polícia Federal Que vai seguir Com as investigações A respeito do fato Isso mesmo Como é que a Polícia Vai atuar agora Nessa investigação Como é que vai funcionar? Sim Foi feita Todos os procedimentos Foram adotados Acionada A perícia estadual E a ocorrência Foi encaminhada Para a Polícia Federal Ela vai dar continuidade Realizar as demais perícias E dar continuidade Na investigação Então O que o Só reforçando O que o suspeito Conseguiu subtrair Lá da agência? De posse do autor Foi encontrada Uma caixa metálica Na qual Eram armazenados Os armamentos Contendo os armamentos Que eram utilizados Pelos seguranças Da agência Ele retirou Esse objeto Do interior Estava de posse Com ele A gente tem informação Que a agência Está fechada Lá Está isolada A partir da frente Como é que vai funcionar Essa questão Da relação com a polícia E com a agência Agora Vai ficar fechado Para a investigação Sim Acredito que a agência Deva permanecer fechada Até que a Polícia Federal Realize a perícia No local Também Então deve permanecer fechada Até a realização Dos trabalhos Da Polícia Federal Perfeito capitão Obrigado pelas informações Ana é isso As informações Sobre esse caso Tivemos atualização Aqui no segundo batalhão Aí eu volto com vocês Os estudos E só pergunta Para o capitão Flávio Se já tem Autoria Se já foi identificado Quem é esse homem Que foi morto Durante essa tentativa De arrombamento A agência Da Caixa Econômica Perfeito Capitão Já tem Informações Da identificação Do suspeito Não O autor Não foi Não foi possível Fazer a identificação Dele A perícia Teve no local Possivelmente A identificação Será feita A partir Da perícia Então até o momento A gente não tem Uma identificação Do autor Perfeito Ana Tá certo Cidney Obrigada Viu Pela tua participação Tá aí né Capitão Flávio Trazendo mais informações Detalhes Para a gente Desta ocorrência Registrada neste final De semana Na agência da Caixa Econômica Federal Aqui na rua Eu viro Mário Mancini No bairro Vila Nova Onde um homem Acabou morto Após essa tentativa De arrombamento Ali Estava com equipamentos Enfim Da vigilância Ali do local E aí nessa troca De tiros Com a polícia Acabou levando A pior E foi morto 7 horas e 54 minutos 7 horas e 54 minutos 7 horas e 54 minutos E olha só gente A gente fala agora De handball Atenção Você que gosta De esporte Atenção Os atletas Interessados Em handball As inscrições Para os treinos Já estão abertas E devem ser realizadas Presencialmente Na Sejuvel Quem participa Dos treinos Tem a possibilidade De seguir Até a carreira profissional O repórter Emerson Willian Tem as informações Estão abertas As inscrições Para o treino De handball Ofertado de forma Gratuita Pela Sejuvel E sobre este assunto Eu vou conversar Com o professor Taylan Gustavo Que vai dar mais detalhes Para a gente Professor Taylan Para qual faixa etária Estão sendo destinadas Dessas vagas E também para quais níveis Que são ofertadas Essas turmas Ok As vagas São ofertadas Para as crianças De 12 a 14 anos 15 a 19 E sub 21 Temos também Aqui dentro Da Sejuvel Pessoal que treinam No adulto Dentro das nossas turmas A gente tem Líder de iniciação Pessoal que ainda estão Precisando aprender A modalidade Que estão na fase De iniciação Conhecer a modalidade Temos aqui também A turma média E também temos A turma avançada Que são as pessoas Que já participam De campeonatos Que já representam O estado Que já representam O município De forma nacional E também De forma estadual Fala pra gente Quais são os horários Os treinos Para cada turma De manhã A gente tem horário Das 8h30 Até as 10h45 Todos os dias A tarde O período da tarde A gente tem aula Das 14h30 Até as 17h E também A gente disponibiliza De um horário Das 17h Até as 19h Em dois dias da semana Que são de segunda E quarta-feira E qual é o local Onde ocorrem Esses treinos? O local onde ocorrem Esses treinos É aqui no ginásio Municipal milanês Aqui o ginásio conhecido Como ginásio da Lagoa E os treinos São realizados De forma didática Afim das pessoas Conhecerem a modalidade Trabalhar isso De forma integral Com o aluno E também a gente Visa toda a parte social A gente visa Toda a conexão Que o esporte Traz para todos os alunos Professora, as vagas Elas já estão abertas Para fazer as inscrições Tem alguma data limite E tem também Um número de vagas Para fazer essas inscrições Ou são ilimitadas? Essas vagas São ilimitadas As formas de inscrição Ocorrem lá no ginásio Acre Cacilda Acre Rocha O pessoal que está lá Na recepção Faz toda essa parte De inscrição O pessoal São super receptivos O pessoal atende lá Vocês de forma muito educada Podem procurar Seja o véu E aí eles fazem as inscrições Certo Você citou que tem aí Uma possibilidade Desses atletas Seguirem carreira A nível profissional E também representar Tanto o município Quanto o estado Em competições Você pode dar alguns exemplos Para a gente? Com certeza Hoje a gente tem Dois atletas Que estão jogando A nível nacional Eles disputam A liga nacional E estão representando Hoje A equipe de São Carlos A gente já teve atletas Aqui também disputando Jogos brasileiros Representando o estado De Mato Grosso do Sul E hoje Estão aí na busca Para poder representar Novamente o estado E galgar espaços maiores Olha só Para quem quer seguir Carreira no esporte Essa é uma boa alternativa Né professor? E a respeito também Dos benefícios Da prática Deste esporte Cita alguns Para a gente também Olha A gente trabalha aqui As conexões As capacidades cognitivas As capacidades físicas Né? A gente inclui Dentro de tudo isso Toda a questão Da Toda a questão Que a gente busca Desenvolver com os atletas A parte social A parte emocional A gente trabalha As questões Na formação do caráter A contribuição Para um atleta Bem Né? Para um atleta aí Que vira um cidadão Bem Trabalhador Com respeito Com a família Com seus Com as suas potencialidades Afim de desenvolver Um cidadão completo São vários benefícios Então Muito obrigado Pelas informações Professor Então vale ressaltar Que as vagas Estão abertas Apenas para o público Masculino E as inscrições São feitas Na Sejuvel No ginásio Cassio da Acre Rocha Mais informações A respeito do treino De handball Você também encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Tá certo Obrigada Emerson 7h59 E agora é hora Da gente saber Quem foi o sortudo A sortuda Quem vai levar Um par de convites Para o evento Café com Negócios Antônio Luiz Isso mesmo Ana Deixa eu pegar aqui Que a gente já fez O sorteio Final do telefone É o 9895 O dono desse telefone É quem vai levar É o Ricardo Luiz Ganha dois convites Para o Café com Negócios Dia 15 Parabéns Ricardo É isso aí É só passar aqui Na emissora Para retirar O par de convites Gente Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente segunda-feira E uma excelente semana Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cipiadora 104 anos de cuidado com a vida